A primeira pergunta que todo pré-candidato deve se fazer é por qual partido ele deve sair candidato, ou seja, em qual partido ele deve se filiar. E a resposta não é muito simples. Então você deve prestar atenção em duas coisas. A primeira delas é a parte ideológica e a segunda é a parte das condições que o partido deve lidar para que você saia candidato ou candidata. Então vamos à primeira, que é a parte ideológica e ela é super importante. Você precisa primeiro tentar se enquadrar em uma das partes do tripé ideológico mais comum que tem na política. O que é isso? Eu vou explicar, pode ficar tranquilo. Você pode ser social-democrata, liberal-democrata ou conservador-democrata. E eu vou explicar os três aqui rapidamente para que você tente se definir. Quando você é uma pessoa que tem interesses em faltas de igualdade, de equidade, de distribuição de renda, você é mais social-democrata. Quando você tem interesse em estado menor, ou seja, você quer que o estado controle menos a vida do indivíduo, que o indivíduo possa tomar suas próprias decisões, você é um liberal-democrata. Quando você quer manter a questão do jeito que ela está, ou você é uma pessoa muito vocacionada em valores da família, até religiosos, você é um conservador-democrata. Então, acho que ficou bem simples, né? Social é aquele que procura fazer políticas sociais de equidade e igualdade. Liberal é aquele que deseja que o estado seja menos participante da vida do cidadão, ou seja, o cidadão seja maior do que o estado. E o conservador é aquele que quer que o estado mantenha os valores morais e não mexa em muita coisa, ou seja, que não seja um estado progressista. Então, é importante que você defina muito bem com qual parte do tripé ideológico você mais identifica. Por quê? Porque se você se eleger por um partido que você não tem essa idade, não vai ser fácil você mudar de partido. Isso ficou para trás. Hoje, um político só pode mudar de partido quando ele encontra uma janela partidária. Então, assim, se você se elegeu por vereador pelo partido A, você só vai poder mudar de partido sem perder o seu mandato na bem próxima eleição de vereança. Você não pode usar uma eleição do meio. Ah, você se elegeu para vereador e aí quando tiver eleição para deputado você muda de partido. Não, não dá. É só na mesma, no mesmo tipo de eleição. Então, quando você define, ah, eu sou um social-democrata, aí cabe a você pesquisar quais partidos têm que se identificam mais com esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, o PSDB é um partido considerado social-democrata. O PT ainda é social-democrata. O PPS, social-democrata. Então, você pega na sua cidade quais são os partidos que têm a ver com o social-democrata e aí a gente vai para o segundo raciocínio, que são as condições. Então, o liberal. Provavelmente você deve se encaminhar para o novo, que é um dos poucos partidos liberais que tem no Brasil. Se você quiser um partido mais conservador, talvez você vai ter que ir para um PRB ou para um PP. Depende da sua região, até um partido seja dito como conservador, mas na prática ele é social. Então, você tem que estudar bem os partidos que têm na sua cidade. E aí, vamos para o segundo raciocínio, que é a parte das condições eleitorais. Na próxima eleição, a gente tem já uma mudança na legislação que acaba com as coligações partidárias em relação aos votos proporcionais. Eu vou explicar melhor como é que esse negócio de coligação proporcional tem acabado. Então, antigamente, os votos eram os votos de um chapão, de um candidato a prefeito. Um prefeito se colegava com 10 partidos. E aí, os votos contavam para a distribuição das cadeiras para a chapa toda, não só para o partido do prefeito. Hoje, os votos contam partido a partido. Então, o que vai acontecer? Se você for disputar uma eleição por um partido que não vai ter um candidato forte a prefeito, esse partido só vai ter direito a uma cadeira se somarem os votos de todos os candidatos a vereador e eles atingirem uma marca que é o coeficiente. É isso. Então, o que é muito melhor para você? Para você aumentar a sua chance de vitória, você tem que procurar um partido que tenha, provavelmente, um candidato a prefeito e que ele seja forte. Porque é natural que ele chame muito mais votos para ele. E aí, fica mais fácil de você ter uma cadeira. Entendeu agora? Então, como é que você vai pensar nisso daí? Primeiro lugar, tripé ideológico. Vai perceber com qual parte do tripé você se identifica. Depois, você vai pesquisar na sua cidade quais são os partidos que têm afinidade com esse mesmo jeito. E, por fim, você vai procurar saber quais são os partidos que vão ter candidatos a prefeito que são muito fortes. Provavelmente, se você somar tudo isso, você vai chegar no partido certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho